Muito bem, hoje nós estamos no dia 29 de maio, aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, domingos em chubus, ó, aquela tentação de não vir para a igreja, aquela falta de coragem, mas a nossa fé, ela remove montanhas e hoje é dia de coroação de Nossa Senhora. Vemos aí os devotos de Nossa Senhora por todo esse Brasilzão, que Nossa Senhora possa proteger cada família. E aqui é bem verdade, a Santa Rita está ali em preparatório para essa noite, temos aí a grande coroação de Nossa Senhora, então aí os nossos irmãos todos, e eu creio o padre Douglas, o jovem padre Douglas, aí trazendo todo esse contexto devocional. Padre Douglas, como é que está essa preparação para a gente enaltecer a grande rainha do céu e da terra? É uma grande alegria louvar e agradecer a Deus, através das mãos de Maria, e já que estamos encerrando o mês de maio, podemos dizer a ela que nós a coroamos com amor, com gratidão, por tudo que ela já nos deu e concede a nós como bênçãos. Aqui somos poucos, devido a essas situações climáticas do dia de hoje, deste domingo, chuvoso, poucos fiéis na missa, poucos fiéis permaneceram, mas aqui estão aqueles que quiseram então estar sobre o regaço acolhedor da Virgem Maria. E a dizer também que Maria é importante para todos nós, que nós a amamos e queremos amá-la sempre mais. Viva Nossa Senhora! Viva!